do Senegal. Pessoal, querem comprar os melhores produtos aos melhores preços? Passem na Sticker Point e obtenham um desconto de 5% em toda a loja usando o código GIL2018. Todos os links na descrição. Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Pessoal, hoje temos aqui Booster Battle. Como vocês podem ver pela miniatura do vídeo, temos a DLCZL Euro 2006 contra Mundial 2018. E se vocês gostam deste vídeo, vamos deixar esse like gostoso, vamos estar a bater a barreira dos 500 likes, mas muito importante, com muita pressa. Quanto mais vocês acharem, mais rápido vocês vão ter vídeos para vocês. E também deixem nos comentários que tipo de Booster Battles que entre coleções vocês gostaram de ver aqui no canal. Temos então aqui 5 saquetas do Mundial 2018 e temos aqui 5 saquetas do Euro 2006. Esta batalha vai ser muito simples. Eu vou abrir uma saqueta de cada vez, uma saqueta contra a outra e o melhor jogador, na minha opinião, venço o duelo. Mas claro, eu posso estar errado e vocês vão fazer as vossas contas e aí nos comentários quem foi o vencedor desta abertura. Depois, também quero-vos perguntar se vocês estão a gostar desta série aqui no canal, se vocês estão a gostar da coleção aberta aqui no meu canal. É mesmo muito importante eu ter o vosso feedback para eu saber que tipo de vídeos fazer. Deixem sempre as vossas sugestões. A vossa opinião será sempre ouvida por mim. E claro, aquele coraçãozinho será sempre deixado para vocês. Pessoal, já que gastamos o nosso staminazinho aqui, estão com 10 saquetas. 10, 5 do Euro e 5 do Mundial 2018. É sempre bom lembrar esta coleção porque foi uma coleção que gostei muito de fazer. A coleção era muito boa. Gostava muito dos subsets que havia nesta coleção. Para além que foi o Eurocanhamos. E foi a primeira coleção da Dragon que eu fiz. Vamos então começar a abrir aqui então uma saqueta da Dragon 6L do Euro 2016. Temos, para já, temos o S Hollowan da Irlanda. O Berami da Suíça. O Eideroni. Depois temos aqui Marek Amsik e Juraj Kukka. Vamos ter aqui um destes jogadores. Vamos escolher então o Amsik. O Manzukic. E temos o Adam Lallana. Estes três jogadores para já são os meus preferidos desta saqueta. Mas eu quero que vocês façam as vossas contas e que no final digam quem foi o vencedor e porquanto. Vamos lá ver aqui. Temos o Kim Sung Yang. O Onazi da Nigéria. O Cooper do Panamá. O Gassama do Senegal. O Paulinho do Brasil. E a nossa carta especial. Uma Power 4 da Suíça. Sim, senhor. Muito boa esta carta. Precisai não perceber porque é que escolheram a Suíça em vez de Portugal ou outra qualquer seleção. Mas pronto, é uma carta muito boa. Nesta carta não há um ajudor assim que se destaque a nível mundial. Por isso eu vou deixar o Paulinho como nosso representante do Mundial 2018. E aqui neste momento eu acho que o Amsic é o melhor ajudor em forma. Por isso vamos por aqui frente a frente Amsic contra Paulinho. O Amsic é um ajudor de muito, muito, muito talento e capacidade do Nápoles. O Paulinho é o médio boxe do boxe do Barcelona. E eu vou escolher o Amsic. O Amsic em vez do Paulinho. Por isso está 1 a 0 para o Euro 2016. Vamos abrir a nossa 2ª saceta de Euro. Para já temos aqui cartinhas boas a sairmos. Temos Olivier Giroud. Da França. O Thomas Schack da Albânia. O Razz van Ratt da Roménia. O Simulo da Áustria. O Nicolas Lombayers da Bélgica. E o Leighton Bains da Inglaterra. Por isso Olivier Giroud vai ser a nossa escolha óbvia desta abertura. Vamos ver quem nos sai então aqui nesta saceta do Mundial 2018. Vamos lá ver. Nossa, está difícil, não é? Para já temos o Tarek Hamet do Egito. Antony Martial. Para aqui. O Aldo Corzo do Peru. O Halimahul do Tunísia. Não sei se assim se pronuncia, não deve ser a certeza absoluta. O Dimitri Kombarov. E a nossa carta especial é uma... Fans favorite. Um jogador inglês. Gary Cahill. O central do Chelsea. Mas entre Martial e Gary Cahill. Eu fico pelo Martial. E entre Martial e Olivier Giroud. Martial. Por isso pessoal, está 1 a 1. Para já o encontro equilibrado. Fica assim. Vamos abrir a nossa terceira saqueta. Temos Seamus Coleman da Irlanda. O Rosenhoten da Ucrânia. Temos o Yarmolenko Top Joach da Ucrânia também. Aaron Ramsey. Patrice Evrao, o jogador do West Ham. E temos Jonas Hector. Eu vou deixar então aqui Aaron Ramsey e Yarmolenko como Top Players do Euro 2016. Vamos ver se aqui no Rússia. Dois minutos ao tirar a ver um jogador a competir com estes dois jogadores. Thibaut Courtois. Keylor Navas. O Elderson. O jogador passou pelo Sporting Braga. Manuel Maia. Os jogadores de luz. Estão para a rede de bom. Kunagueru. E não falo daqueles dois bons. E temos aqui a recepção que deve ser uma fans favorite. E é mesmo. Temos John Obi Mikkel. O jogador da Nigéria. Pessoal. O nosso representante aqui vai ser... Pá. Kunagueru. Kunagueru sem dúvida. E o nosso representante aqui vai ser o Aaron Ramsey. Eu vou escolher, obviamente. Kunagueru. E está 2-1 para o Mundial 2018. Pessoal, mais uma vez, continuem a fazer as vossas contas. Que é para depois não haver confusão, tá bom? Bom, quarta saqueta. São sempre cais de Irlanda que saem em primeiro lugar. Não percebo. Temos o Jeff Hendrick da Irlanda. O Seferovic. O avançado do Benfica suíço. Sérgio Ramos. Opa, opa, opa. Depois temos aqui 3 símbolos do Euro 2006. Polónia, Portugal e Irlanda. O Jan Vertonghen. E o Ladislav Kressi. Não há muitas dúvidas, pessoal. O nosso top player do Euro aqui é Sérgio Ramos. E fazer aqui uma pequena parte. As cartas do Euro eram mesmo muito bonitas, pessoal. Mesmo muito bonitas. Mundial 2018. Vamos lá ver se há algum jogador aqui de par para o Sérgio Ramos. Se o Mundial ganhar agora, ganhou esse confronto. Nikos Otamendi. O Hamed Fatih. Gabriel Torres do Panamá. Keita Baldé do Senegal. Neymar Jr. E a nossa carta especial é uma Game Changer do Song Yong-min. O jogador do Tottenham. Cartinha muito fixe. Diga-se passagem. Pessoal. Opa. O que é que eu ia dizer? O nosso jogador aqui melhor eu acho que é o Neymar, não é? Se isso Neymar, Ronaldo e Messi era óbvio quem seria o vencedor. E a verdade é que sim o Neymar. Por isso fica 3-1 para a coleção do Mundial. Vamos ver se o Euro reduz ou o Mundial dá uma coça de 4-1. Isto começou bem para o Euro, com o Ampsi. Mas o Mundial virou aqui as contas. Com 3 jogadores top. Temos Cedric de Portugal, Ricardo Carvalho, temos o Buri Mukeli da Albania, o Chris Burrs da Irlanda do Norte, o Attila Fiola da Hungria, não tem nenhum jeito. E temos aqui uma Inventiveness, a minha categoria preferida desta coleção, do Konopilanka. Pronto, vou puxar aqui o Cedric, para vocês fazerem também as vossas contas, para vocês serem quem é o vosso top lady. Eu já sei quem é o meu top lady aqui. Última saqueta desta abertura pessoal. Temos o William Kvist da Dinamarca, o Carlos Sanchez da Colômbia, Diego Godin, José Fonte, central português, o Hugo Llori e o Daniel Sturridge. Ou seja, tivemos uma sacada 100 especiais, aquelas jogadoras que vocês já sabem que existe muito infelizmente nesta coleção. Vamos ter aqui o nosso top player. Hugo Lloris, Godin, Godin ou Hugo Lloris. Eu fico pelo Diego Godin. Diego Godin contra, para mim, Konopilanka. E eu acho que o Diego Godin ganha aqui o confronto para o Mundial. Por isso pessoal, temos uma vitória gigantesca, uma cabazada de 4-1 nesta abertura. Agora, também vos vou perguntar quem para vocês foi o vosso top player. E eu vou mostrar aqui três jogadores. Pessoal, se vocês estão nesta abertura, a sabem. Likezão, surja o seu canal, ativar o sininho das notificações que é mesmo muito importante neste dia que corre aqui no YouTube. A gente vê-se num próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned. And see ya! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho